Ainda em comemoração ao mês das crianças no dia 31 de outubro às 16 horas, nós convidamos todo mundo para assistir o programa Ciência e Cultura Vamos Brincar no canal do Oshii. Vai ser imperdível e a criançada adora dinossauro. Você não vai perder, não é mesmo? Então, convidadíssimos sábado dia 31 de outubro às 16 horas, Ciência e Cultura Vamos Brincar! Tchau!